Falando em seleção, terminou aquela disputa em relação à sede da Copa de 2030. Tinha países se unindo para trazer a Copa para a América do Sul, mas já foi definido pela FIFA que a Copa vai acontecer na Europa, na África, mas vai ter alguns jogos aqui também na América do Sul. Então fizeram um bem bolado aí. Vamos ver. As confederações europeia, africana e sul-americana de futebol chegaram a um acordo para uma candidatura única, apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal, para sediar a Copa do Mundo de 2030 com três jogos na América do Sul. O anúncio foi feito pela FIFA nesta quarta-feira e encerra a rivalidade anunciada entre os dois favoritos, uma candidatura conjunta de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai e outra com Espanha, Portugal e Marrocos. De acordo com a entidade máxima do futebol, uma cerimônia do centenário vai acontecer no estádio de Montevideo, que sediou a primeira edição da competição, quando 13 seleções se reuniram em uma mesma cidade anfitriã. Montevideo, Assunção e Buenos Aires vão receber um jogo cada na Copa de 2030, com os três organizadores principais, Espanha, Portugal e Marrocos, recebendo a maior parte das partidas.